Cara, olha esse vídeo aqui, que cachorro diferente, vou apresentar essa raça aqui pra vocês. Aqui no Brasil, essa raça aqui, desse carinha, pode não ser muito conhecida, mas lá fora é bem conhecida. E esses carinha daqui são russos, e o nome dessa raça é Borzói. Sim, é uma raça que antigamente era muito famosa por ser da família real da Rússia. Mas durante a Revolução Russa, muitos foram mortos porque as pessoas associavam esse cão com a nobreza russa. Mas por algum milagre, essa raça aqui foi parar nos Estados Unidos, e lá foi amplamente criada, e por conta disso a raça permaneceu. E a origem dessa raça veio de uma seleção de cães de caça, mas cães principalmente de corrida. Uma raça totalmente diferente, chama muita atenção por conta do porte físico deles. E se você quiser ter um carinha desse, você vai precisar de um espaço amplo, porque, claro, eram cães de corrida. Então eles precisam se exercitar bastante. Fala aí, você achou esse cão diferente, esse cão bonito? Eu acho muito maneiro, queria até mesmo ver pessoalmente, atender, pegar um bicho desse, porque, cara, totalmente diferente.